Vamos acabar logo com a burocracia, vamos fazer logo o que o pessoal quer pra depois não ter enrolação. Passou a maquiagem, eu senti uma farinha de trigo aqui na minha boca. Mais um vídeo com quem não sei! E esses dias eu tava lembrando das manias de pobre que mamãe tinha, tinha não. Tem! Porque o pobre mesmo, quando ele melhora de vida, por fora ele é uma nova pessoa, mas por dentro ele continua sendo um pobre. Pobre tem mania de ser caloteiro. Mamãe quando era pra cobrar as pessoas, ela cobrava aquela beleia. Mas na hora de pagar, cobrar caloteiro é uma vergonha. Você vai cobrar o caloteiro, parece que quem tá devendo é você. Ô moleque, como é que tu tá, moleque? É, satanás. Eu queria saber, aqueles 50 reais que eu te emprestei, se tem como tu me devolver, que eu tô precisando? Oxi, eu falei que eu ia te pagar quanto? Calma, desculpa. Eu ia até te perguntar. É que assim, você não deu um prazo certo assim pra me devolver o dinheiro. E se eu não te dei prazo, que diabo que tu tá vindo aqui me cobrar hoje? Mulher, me desculpa. É muita cara de pau mesmo, né? Ô, eu tô precisando, é de mais 50. Ah, eu não tenho nem 50, nem nada, que eu tô precisando, é dos que eu te dei. Pois então, tu tem até amanhã, tu tá me ouvindo? Tu tem até amanhã pra me arrumar mais 50 reais, senão eu mesmo te mato. Tá bom, mulher, eu vou arrumar pra tu, me desculpa, me desculpa. É muita cara de pau. Oxi, eu vim cobrar pessoa e tô indo embora devendo, ó, mas cobrar caloteiro é foda, viu? Vou te falar. Tu me chamou de quem? Mulher de caloteiro que tu não me paga. Quanto é que eu te devo? 50. 50? Sim. 20 reais, paga agora 20? Paga. 20 reais, então tá tudo certo. Sim. Porra, agora eu só te devo 20. Mas eu entendo, vamos ser compreensivos com os pobres, porque às vezes os pobres, ele não é caloteiro porque ele quer, é porque ele não tem opção. O pobre ele deve todo mundo, menos o agiota. O agiota vai lá e mata? É, agiota a gente tem que pagar menos. Agora boleto, banco? Não paga o banco, o pobre não paga boleto nenhum, porque o banco faz o quê? Só manda um papelzinho. Eu nunca vi papel matar ninguém. Quem morre de papel é eucalipto. Aí o pobre começa a defender o banco, o nome fica sujo, depois o banco quer tomar os bens do pobre, que bens? Primeiro dá os bens pro pobre pra depois tomar dele, que ele não tem. O único bens que o pobre tem é os filhos. E olha lá, tem filhos que o pai nem quer. Aliás, filho, é o que mais sofre com a pobreza dos pais, porque minha mãe, quando ela tava pobre, que isso? Alô, tu fala, galera, tu não faz. Ô mãe. O que é? Rapaz, o que o diabo do preservativo não faria na minha vida? Não é impressionante. Ô mãe, a gente tá morrendo de fome. Menino, fome é psicológico. Vou te dar uma dica. Não deixa o teu cérebro descobrir que o teu estômago tá com fome. Entendeu? Vai dormir. Vai dormir uma hora dessa, mas tá muito cedo. Não, dormir cedo é pra não sentir fome. Dorme que a fome passa. Ah, Maria, mãe, eu não consigo dormir assim não, porque minha barriga tá doendo. O que que tem pra comer aí? Tem bosta! Tem bosta pra comer! Graças a Deus. Obrigado. Eu não aguentava mais comer ovo. Que bom, que muito alcantar. Ô, meus filhos, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu sei que tá difícil a situação aqui, mas, ó, Deus dá as batalhas mais difíceis para os melhores soldados. Vocês dois. É, mas eu acho que ele tá confundindo nós com o bate. Olha, Cê, a vida já é difícil pro pobre, cada dia fica mais ainda. Que as coisas tão ficando muito caras? Meu povo já foi comprar pão pra ver quanto é que tá custando pão? Antigamente, tu ia comprar dois reais de pão, tu voltava com a padaria na sacola. Leve agora, vai, faça, faça a experiência. Viva a experiência de pegar amanhã. Dois reais e vai na padaria comprar pão, pra tu ver quantos pão vem. Oi, moça. Tudo bem? Pois não. Eu queria dois reais de pão. Claro. O que que foi? Isso aqui é o quê? Amostra? É o pão que tu pediu. Ah, não, eu não pedi um pão, eu pedi dois reais de pão. Ah, dois reais. Meu desculpa. Dois reais. Às vezes você confunde, né, que eu falo meio embolado, eu falo rápido. O que que foi? O que aconteceu? Que eu não entendi. É dois reais de pão. Tá caro, o pão tá caro. Tem sacola pra levar, pelo menos? Tem. Obrigado. Aí tu me dá o pão. O que que foi? Dá o pão. O que que é? O que que aconteceu? É que a sacola é um real, né? Eu tô descontando do pão, já tô pegando o valor da sacola pra mim. Tá bom, pare com Deus. Obrigado. Bota aqui. O que foi? É que aqui a gente tá cobrando o obrigado também, tá? Eu já descontei do valor do pão. Volte sempre. Próximo. Não, não vou nem falar mais nada, que senão os caras daqui pelados. Ah, deixa lá. Tem uma coisa que pobre tem, é mania de limpeza. Verdade, já falei isso pra vocês. Mamãe sempre falava isso pra gente. Feio não é ser pobre. Feio é ser imundo. É a próxima tatuagem, vai ser. Por isso que mamãe tem mania de limpar a casa todo santo dia. Só que quando meu irmão começou a melhorar de vida, uma das coisas que a gente quis é aliviar o estresse de mamãe. Contratamos uma faxineira pra fazer as coisas lá pra casa da mamãe. Só que hoje em dia, eu não sabia disso, mas é difícil encontrar um profissional com experiência. É porque não tá fácil pra ninguém, né? As pessoas tão migrando de profissões e indo pra outras profissões. Pronto, vem cá, fica à vontade. Oi, mãe! Olá, a peste. Essa aqui é a Neide. Neide, essa é a minha mãe. Minha mãe é um amor de pessoa, me trata super bem. Sempre me elogiando, sempre me chamando de belíssimo. Belíssimo de um preguiçoso. Tamo focando só nas coisas boas, Neide. Por enquanto, as coisas boas. Amanhã, essa é a Neide que vai trabalhar com a senhora aqui. Vai ajudar a senhora a fazer as coisas, ajudar na faxina, né, Neide? Vou ajudar a senhora a trabalhar como faxineira, que eu amo muito. Aonde? Ela trabalhava muito. Ela não tem muita experiência no ramo, porque ela tava indo de outro trabalho, né? Ela era apresentadora de televisão. Não, não, não. Como assim? Eu não apresentava televisão? Desculpa. Tu falou, então. Tu falou pra mim que eu era apresentadora de TV, né? Não, eu falei que eu fazia programa. O que importa é que é uma mulher trabalhadora, né? Guerreira, Neide. A Neide já aguentou muita coisa na vida. É, vai ajudar a senhora na faxina. Pode contar comigo. Oh, 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 que maravilha. Só que nós chegamos no impasse. E a mamãe reclamava que tava limpando a casa, que ficava estressada. A gente quis contratar uma faxineira pra isso. Só que aí, quando eu chego em casa... Mamãe limpando, faxineira olhando. O que acha é isso? Eu juro pra você, gente. A gente contratou a faxineira, a mamãe tava trabalhando e a faxineira assistindo ela trabalhando. Agora você me pergunta, por causa de preguiça da faxineira? Não. Ela até queria trabalhar, mas pense se mamãe deixava. A gente só vai passando assim, me sentindo como arranhada. Tem que ser conhecionada da esponja. Ô, mãe, que que aí? Não, ei. Pelo amor de Deus, mãe. Ela vai fazer, eu tô só mostrando, né? Que eu tô só mostrando o que ela vai fazer. O que que a senhora tá lavando louça e a Neide tá aí comendo pão atrás da senhora? Era pra Neide tá trabalhando. Não, deixa, deixa eu... Não, deixa que eu vou fazendo aqui, ela vai assistindo, não tem problema. Fica aí comendo pãozinho dela. Eu paguei a Neide, a senhora não tem que trabalhar. Aí a Neide tá assistindo, a senhora tá... Eu vou, eu vou deixar ela depois, eu tô mostrando. Não, não sei pra que que chamou que eu faço essas coisas aqui. O que ela faz, eu faço aqui dentro dessa casa. Eu não quero ajuda, não. Mãe, para, mãe, olha, presta atenção aí. O jeito que tá aí não dá. Não tô pagando ela pra ficar parada. Isso aí tem que mudar. Tá bom então, tá bom então. Quer que mude, vai mudar então. Pronto, eu queria que mudasse aí, ó. Mudou. Não era essa mudança que eu tava falando. Ô Neide, para de comer esse pão. O que eu sou de mulher só vem comendo pão. Então é isso, esse foi mais um vídeo do Que Não Dizem. Ó, se você gostou, deixe seu like aí que ajudou muita gente. Estamos chegando a 13 milhões de inscritos. Que isso aí, brother? Outra coisa. Estamos aqui vestindo o dobro a nossa marca de roupa. Primeiro link na descrição aqui. Tem o site pra você clicar lá e conferir as peças, tá bom? Um beijo, até semana que vem. Beijo, tchau. Agora vamos limpar, cara. Quem tem faxineiro é mamãe. É, mas a gente não tem faxineiro.